E no episódio de hoje nós vamos falar sobre pessoas que querem microgerenciar. E qual é o problema de eu microgerenciar? É que eu consigo barrar as formiguinhas que passam e não consigo brecar os elefantes que atropelam toda a organização. Fala líder, seja bem-vindo. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre pessoas que querem microgerenciar. Imagina você, líder 360, sendo liderado, tendo acima de você um diretor, um gerente, que quer saber de cada passo a passo que você dá. O que você pensa sobre isso? Cara, será que esse cara desconfia de mim? Será que eu não estou conseguindo desempenhar meu papel corretamente? Todo dia esse cara me pergunta uma coisa nova. Meu Deus, estou confuso. Imagina o seguinte cenário. Uma pessoa que trabalha na área comercial e ele tem lá 30 executivos de venda. E a cada pedido que chega na empresa, ele tem que dar um visto para ver se está com a margem de lucro certa, se está com os pedidos, a quantidade certa, se tem o frete calculado. Eu fico pensando o seguinte. Se nessa empresa eu tenho 20, 30 executivos de vendas e cada um emite por dia em torno de 30 pedidos, nós estamos falando de aproximadamente 900 pedidos dia. Como é que fica essa pessoa? Ela fica extremamente louca. Principalmente porque em tempos de hoje nós temos N sistemas que vão bloquear por margem de lucro, vão bloquear por quantidade, ou seja, eu paro de microgerenciar e uso dos recursos que eu tenho para fazer um gerenciamento, um controle daí sim, e eu uso para o tempo que sobra para gerenciar as pessoas, desenvolver as pessoas. Encontrar os pontos de melhoria, encontrar os pontos fortes, encontrar maneiras de dar feedback para a minha equipe. Você deve estar pensando, mas Júlio, mas será que existe pessoa assim que vai checar tudo? Sim, existe. E se você conhece alguém assim, por favor, você pode enviar no meu e-mail qual é a história que você está vivendo hoje. E vai ser 100% sigiloso, eu não vou abrir em vídeos nem nada, a não ser que você tenha alguma dúvida, algum questionamento, que na próxima sexta-feira a gente pode responder sobre isso também. Agora, essa pessoa que microgerencia, que quer cercar tudo, que quer dominar, controlar tudo, ela pode fazer isso por dois motivos. Primeiro, por ela ter um excesso de perfeccionismo, que as coisas estejam todas no lugar, seja perfeitamente correto. O problema disso tudo é que eleva o nível de frustração, porque a perfeição é muito complexa. Ser perfeito em tudo é desumano, é humanamente impossível, porque o humano tem alguns comportamentos que o separam da perfeição. Esse é o primeiro motivo, querer um excesso de perfeccionismo. E a segunda coisa pode ser a crença de que ninguém vai fazer um trabalho tão bem feito quanto ele. Essa é uma crença que muitos líderes têm. Líder 360, eu quero trazer para você como um organizador desse círculo virtuoso, e não um círculo vicioso, mas um círculo virtuoso, como um líder 360 que impacta positivamente os seus diretores, os seus pares e os seus liderados. O convite que eu tenho a fazer você é, quais são as crenças que vão fortalecer o gerenciamento de pessoas? Quais são as crenças que vão abastecer você todos os dias, para que você possa ampliar os resultados da organização e das pessoas ao seu redor? Compartilha comigo quais são as crenças fortalecedoras que você acredita que um líder 360 precisa ter aqui nos comentários desse vídeo, ou também pelo meu e-mail. Será uma satisfação recebê-lo. Compartilha esse vídeo com outros líderes. Eu encerro aqui alguns líderes que podem elevar o nível de frustração na vida de outras pessoas. Espero de verdade que como um líder 360, você não tenha nenhuma dessas características, e que você tenha, sim, uma crença fortalecedora de que o líder 360 impacta positivamente toda a organização como um círculo virtuoso. Lembrando que sexta-feira é dia de responder perguntas que você envia para mim aqui no comentário desses vídeos, ou você pode enviar pelo meu e-mail no júnior.acordardh.com. Na descrição desse vídeo tem o meu e-mail e eu espero você com as suas perguntas lá. A gente se vê amanhã com mais uma Sacada de Liderança. Até mais!